Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal Marcelo Roque. Vem trazendo mais um relato para vocês. Só falta só dois ou três relatos para me encerrar, porque eu não posso falar mais além do que eu sei. Então, esse relato de hoje, esse relato de hoje, é sobre um obreiro. Às vezes as pessoas pensam que os meus relatos são mentirosos, não são, são todos verdadeiros. Eu não posso falar o que eu não vi, eu só falo o que eu vi e ouvi, e presenciei. Então, as pessoas que pensam aí que é mentira minha, vocês, por favor, vocês provam, vocês provam. Esse obreiro, ele não gosta de mulheres, já é um coroa, já deve ter seus 60 e poucos anos. E ele é obreiro da Ilude, Ilude, da Ilude de Relengo, da sede de Relengo, do bloco de Relengo. Eu conheço ele desde criança. Conheço assim, de vista, porque eu nunca tive contato com ele, nunca tive intimidades, assim, de sair, de ter aquela amizade, era bom dia, boa tarde, boa noite, só. Eu não tinha contatos de amizade, de sair para uma pizzaria, enfim, essas coisas que vocês já entendem. Sair, ter uma relação de amizade com ele. Nunca, graças a Deus. E vocês vão saber o porquê. Eu tocava na instituição, e os outros tecladistas, a gente se reunia para conversar, eu ia na casa dos meus amigos, que eram tecladistas. E eu soube, para a minha surpresa, eu soube, eu achava ele meio estranho, sim, mas eu não podia falar nada, que também não tinha certeza. Às vezes, às vezes, é a impressão da pessoa. Também não podemos julgar, como eu sou julgado, no canal dos meus relatos, mas tudo bem, não tem problema não. É só a pessoa provar que eu estou mentindo. Pronto, provou, bota lá que eu vou ficar quieto. Eu jamais vou dar relatos, jamais vou levantar falsas acusações, calúnias, difamação, difamar a pessoa. Jamais, nunca. Isso aqui são relatos que eu vi, o que eu presenciei e que eu sei. Então, ocorreu um boato, um boato, que ele ia para fazer visita na casa dos meninos. Ele gostava de meninos. Ele gostava, ele gostava, ele gostava, ele gostava não, ele gosta de garotos. A tendência dele não é mulher, ele não é casado. O negócio dele é garotos, novinhos. Ele marcava de ir para a casa dos novinhos, dos meninos, 18, 19, ele gosta só de garotinhos. Enfim, ele gosta de novos, de se relacionar com homens mais novos do que ele. Então, ele marca com os meninos para ir para fazer uma visita, para fazer visita. E lá na visita, ele gosta de ficar sozinho, gosta de ficar sozinho com o garoto, para fazer oração, aquela coisa toda, vocês já sabem. E na oração, ele colocava a mão na cabeça do garoto, do rapaz, dos rapazes, e quando via, ele já estava colocando a mão na cabeça lá de baixo, já estava segurando já no pica-pau, e tendo relação com os meninos. Todo mundo sabe que esse obreiro, ele é homem sexual, obreiro, dá ilude, ilude, para vocês verem que ponto que chegou essa instituição. E ele, por sua vez, tem uma fama lá de todo mundo já pegou. Inclusive, uma vez, eu estava com o meu amigo Alex, numa sorveteria, e ele passou. Aí, o Alex foi e chamou ele, vem cá, você, vem cá. olha, eu não quero você de conversa com o meu filho. Você está me entendendo? Porque eu já sei, eu já te conheço, eu sei a fama que você tem. Ah, mas eu nunca falei com ele. Não, não quero. Se eu ver você conversando com o meu filho, eu vou brigar com você. E eu rindo, assim, né, porque, porra, uma pessoa, ele é assumido. E eu fiquei assim, rindo, porque eu achei engraçado da maneira que ele falou com o seu obreiro. Nós éramos obreiros na época da instituição. Então, ele passou e o Alex falou para ele que ele não queria ele de conversa com o filho dele, porque ia querer ter relação com ele. como ele tinha relação com os outros meninos. Ele só ia para a casa dos garotos. Ele marcava atendimento, marcava visita só com homens. E nessa, ele mantinha, ele mantém relação com os meninos. Aí eu pergunto, que instituição é essa? Que instituição que é essa? Que falam que é a igreja? E todo mundo sabe que ele é homossegulador. Ele mantém relação com os meninos. Ele mantém relação com os pastores. Aí eu não sei. Eu não posso, eu só sei falar, eu só posso falar aquilo que eu sei. Se ele manteve relação com os pastores, eu não sei. eu só sei. Eu posso só falar aquilo que eu sei. Ele gosta realmente de esmagar, que esmague a cana dentro dele. Todo mundo sabe. Vocês podem, se você não estiver acreditando, pode ir lá em Realengo e vocês vão ouvir da boca dos obreiros, das pessoas, dos jovens. Ele gosta de jovens. dos jovens que o obreiro, ele é, ele é chegado. Pode ir lá e perguntar. Então, esse obreiro, ele está em Realengo. Ele, ele, ele faz parte do corpo de obreiros. Ele é homossexual. Ele gosta de se relacionar com homens. Aí eu pergunto, para que que eu vou continuar numa instituição dessa que apoia o homossexual? Então, eu prefiro ficar aqui fora. Eu prefiro ficar aqui fora. Por quê? Porque aqui fora também tem. Tem. Mas lá dentro não deveria ter. Porque eles não falam que é uma igreja santa, que é uma igreja pura, imaculada. Quer dizer, o cara é assumido mesmo. O cara é, é, é terrível. Todo mundo conhece a fama do circo. Gosta de queimar ar. Entendeu? Então, esse obreiro, ele é homossexual. Ele tem relação com os meninos. Ele gosta de fazer visitas. O negócio dele é fazer visitas para garotinhos. Para jovens. Ele começa a passar, bota a mão na cabeça, começa a passar a mão nos meninos, porque isso eles me contaram. Passa a mão neles e quando vê, já está lá segurando já o pica-pau deles. Inclusive, uma vez, inclusive, uma vez, inclusive, uma vez, ele tentou se aproximar de mim. Eu falei, opa, não, peraí. Ah, eu queria falar com o senhor, porque, não, olha só, tudo bem. ele tentou se aproximar de mim. Quando eu vi que ele estava chegando até perto de mim, eu estava lá em Realengo, lá na Ilude. Ilude de Realengo, quando ele estava se aproximando, a gente estava ali na garagem, onde tem os carros. Lá na lateral tem a garagem, que ficam os carros dos pastores, dos bispos, dos membros, dos obreiros. Então, eu peguei um daqueles cones e botei no meio da gente. Atrás do cone. Você pode falar comigo atrás do cone. Eu tive que botar o cone, aqueles cones de plástico, no meio da gente para ele não se aproximar de mim. Porque ele é terrível. Porque se eu deixar, ele começa a passar a mão, começa a alisar, aí daqui a pouco já está segurando já o pica-pau. O meu, não. porque a gente, eu já conheço a fama dele. Eu botei o cone entre eu e ele no meio. Você fala comigo atrás do cone. O que você quer comigo? Porque eu não fico de graça com ele. Porque eu já sei a fama dele. Se der muita confiança, ele vai querer ter relação comigo. Então, eu botei um limite nele entre o cone e eu, ele, eu e ele, fala aí, fala atrás do cone. Fica aí. O que você quer comigo? E eu já com o pé atrás para dar a meia volta e sumir. Porque ele é terrível. E esse obreiro é terrível. É a alegria da garotada. Todo mundo já brincou com ele de papai e mamãe. Ele não é um obreiro, ele é uma obreira. Uma obreira. a tendência dele é ser mulher, de mulher, não ser homem. Mas isso lá dentro acontece. Mas isso lá dentro acontece. É pior do que aqui fora. Porque aqui fora, tudo bem, eles falam que todo mundo aqui tem demônios, todo mundo tem pombagiras, todo mundo tem capeta, e lá dentro? Lá dentro não tem. quer dizer, só o obreiro que é homossexual. Só que o obreiro ele tem relação com os meninos lá da instituição. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Lá dentro é pior, é pior do que aqui fora. Como é que pode uma pessoa que diz ter o Espírito Santo e ser homossexual? Ter tendências ao homossexualismo, gostar de ter relação com homens. Não, eu não tenho nada contra, mas eu estou falando do ambiente aonde ele está. Do ambiente. Porque eles falam muito, muito mal das pessoas que se relacionam com homem, com homem, com mulher, com mulher, mas eles se esquecem que lá dentro tem um. Eles se esquecem que lá dentro tem também. Mas eles só falam da porta da instituição para fora, da porta da instituição para dentro, eles não falam. Eles falam que é santo, que é puro, que é imaculado, que a suposta obra de Deus é santa. Que santa? De santa não tem nada. O próximo relato que eu vou dar agora vai ser de um ex-obreiro que ele foi iludido, foi ludibriado, do pastor ludibriou, ele enganou ele, manipulou a cabeça dele, manipulou a cabeça dele para ele dar baixa na marinha que ele ia ser pastor. Ele foi pastor? Próximo relato. E aí E aí E aí E aí E aí